Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo, ok? Mais um vídeo aí no canal, beleza? Dessa vez eu estou trazendo aqui o Super Bomberman, que saiu já tem um tempinho, beleza? Saiu aí pro Xbox One. E vamos testar esse game aqui. Eu, sinceramente, sou um grande fã, beleza? Da franquia. Enfim, desde o... sei lá, meu Deus, 8 bits? Não sei, velho, não sei. Desde que eu me lembro, eu fico jogando esse negócio aqui, é a mesma coisa, tá? Ó, pelo que eu vi, tem o modo Grand Prix, que é esse modo em equipe, e tem o modo padrão, tá? Com as regras normais, certo? Ou seja, é solo, creio eu, que é solo. Ok, agora você pode comprar o Bomber Simon Belmonte na loja. Ah, sim, pode comprar personagens aqui, mas eu não quero, tá? Ah, pode comprar outro, pode comprar outro. Deixa eu ver agora, você pode ir à loja? Não, não quero ir à loja. Ah, agora você pode comprar o Bomberman na opção B na loja, tá? Ok. Meu Deus, pode comprar tudo na loja, tá? Pode comprar um monte de negócio na loja. Ok, vamos aqui no modo história, tá? Vamos aí no modo história. Ok, vamos lá. Iniciar o jogo desde o começo, vamos lá. Eu tenho aqui três opções de dificuldades, tá? Tem a opção, no caso, a opção iniciante, veterano e especialistas. Eu vou ir na versão especialista. Eu não vou ir no fácil, né? Pelo amor de Deus. A gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Ok. Ah, eu acho que é nesse Tecnópolis que acontecem as batalhas, tá? Ok, a prioridade é libertar as pessoas do planeta. Ok. Então, acredito eu que as batalhas, a início, vão acontecer nesse planeta aqui. Tá, vamos lá, vamos lá. Pronto pra explodir. Vamos lá, o bombe vermelho, ele só quer explodir tudo. Acho que o mais consciente até agora é o Bomber Branco, né? Não sei se ele é o mais velho de todos, eu não lembro. Mas sempre que você começar, ele é o Player 1, né? Sempre que você começar. Ok, então vamos lá. Agora sim. Agora sim a batalha, né? Agora sim. Ok, vamos lá. Fase 1, condição para completar. Derrote todos os inimigos. Ok. Molezinha, molezinha. Ah, ali a gente pode escolher outros, tá? Mas eu vou escolher o de sempre. Branco. Branco é o de sempre. Tá bom. Acontece em você. Ok, vamos lá. Eu não sei se aqui ainda tem aquela tecnologia, né? De explodir. Deixa eu ver. Não tem a tecnologia de explodir, galera. Não tem. Porque, não sei se vocês já jogaram. Tinha aquela tecnologia onde você saia apertando o... Ou de bomba. Ou de soltar a bomba. E eles... E a bomba ia explodindo junto com você. Isso só no começo do jogo, tá? Vamos esperar aí subir. Opa, melhor não, hein? Ah, isso aqui foi moleza, hein? Foi moleza. Acho que não tem nada mais, mas eu vou explodir todas as casinhas. Opa. Explodir. Falta... Ah, tá. Falta esse aqui. E falta esse daqui também, ó. Ok, tem um patins ali em cima, ó. Isso aí, ó. Pegamos o patins e completamos a fase 1. A fase 1, eu achei ela muito fácil. Parece que é algo só pra... Como é que fala? Só pras pessoas lembrarem do jogo, tá? Relembrarem o jogo um pouquinho. É o que eu achei. Sai daqui, sai daqui. Seu vagabundo. Morre, morre, morre. Boa. Vamos lá, vou colocar uma aqui, ó. Pra ver se a gente acha alguma coisa aqui pra nós. Isso. Agora eu subi pro outro andar aqui. Ai, caramba. Nem sabia que eu tinha isso, tá? Nem sabia. Nem sabia disso. Ai. Eu ia chutar a bomba, só que não dava. Por que da outra vez deu certo, hein? Isso. Morre, morre. Boa. Vamos lá. Como eu não morri... Quer dizer, eu morri, né? Mas enfim. Eu continu... Ai. Morri de novo. Eu ainda continuo com os poderes da outra fase, tá? Vamos lá. Ah, tá. Só pode virar aqui. Quero pegar aquele patins ali, ó. Eu tenho que tomar cuidado porque minhas bombas estão muito fortes, tá? Isso. Ah, tá. É porque a bomba vai pro lado do imã. Agora que eu entendi. A bomba ali, ela vai pro lado do imã, tá? Vamos lá. Vamos lá. O final da fase está ali em cima. Vou esperar esse bichinho ir ali. Ok. Ele já era. Ah, queimou o patins. Ok. Segunda fase completa. Relativamente rápida nessas fases. Talvez depois eu trago aí no modo expert, né? Ok. Acho que agora que o bicho começa a pegar, hein? Essa aqui já parece ser mais difícil. Nossa. Foi quase, hein? Foi quase. Ó, não catou ninguém. Me protege, bombinha. Isso. Isso. Boa. Tem que ter cuidado, tá? Pra não explodir a casinha. Ah, caramba. Eu tava cercado. Tava cercado ali, ó. Tem que ficar muito esperto. Vamos tentar ser... Ai. Ser mais esperto aqui, ó. Vamos ficar sempre já pensando numa saída, né? Eu acho que ali vai sair bicho dele de novo, ó. Saiu? Não, não saiu. Eu achei que iria sair. Ah, tá. Ali são áreas de teleporte, eu acho, hein? Ah, eu tenho que acender elas. Não sei por qual motivo. Mas vamos lá. Ah, sim. Era só pra eu ligar a... Poder ligar o portal. Não se faça de durão, meu amigo. Isso. Isso. Passamos aí, ó. Mais uma. Uma de três, né? Completa. Uma de... Uma dos quatro. Enfim. Eu nem sei qual fase que é essa mais, hein? Eita! Aquilo ali pode pular, ó. É uma espécie de ram, hein? Ver se eu deixo uma bombinha pra ele quando ele pular. Isso. Que sorte a mim, hein? Boa. Isso. Vamos lá. Pega os dois, pega os dois. Boa. Se for os dois, ali numa só, hein? Vamos lá. Só abrir o caminho agora. Nossa. O tanto de bomba, bicho. Nossa. Agora a gente tá feroz. Nossa. Mas esse bichinho deu sorte demais. Pega, pega. Não acredito que não pegou ele. Não acredito que não pegou. Isso. Agora pegou, hein? Agora a gente tem que ir na parte de cima, hein? Isso. Acho que não pode explodir. É no portal ali, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Porque se explodir no portal, vai trazer novos monstros, tá? Então muito cuidado. Isso. Morre, morre. Nossa. Nem pra morrer, hein? Vou esperar e chegar bem pertinho aqui, ó. Isso. Tomara que vai até o final. Isso. Agora já era, hein? Eu vou explodir todos pra ver se eu acho alguma coisa, né? Ah, não deu tempo. Não explodi tudo, não. Mas é isso aí, ó. Vamos lá. Ah, tá. Essa daqui, no caso, é a quinta fase. Tá? Do... No caso do... Da primeira... Como que eu falo? Do primeiro estádio, né? Algo do tipo. Ok. Eu já sei que ali em cima não pode atingir eles. Tá bom? Nossa. Morreu de primeira. Se eu quisesse fazer isso, não tinha feito. Isso. Isso. Tá preso. Boa. Tem que ter cuidado pra não... Isso. Esse sapinho... Maldito. Não. Ah, achei que ia soltar novos monstros. Eu não sei. Eu vou soltar uma bomba aqui, perto do portal. Deixa eu ver. Só pra ver se sai mais monstros. Ah, não saiu, mas eu acho... Não sei se... Estranho. Acho que era pra sair, sim. Muito estranho. Isso tá preso. Nossa. Essa bomba tá violenta, hein? Nossa. Faleceu. Vamos lá, então. Vamos passar pelo portal. Fase 5 completa. Vamos lá. O portalzinho já tá aqui, ó. Já ativei ele aqui. Dei um toque. Vamos lá. O meu medo aqui... Eita, missão suicida. Matei, mas morri. O meu medo aqui era de explodir bombas perto do portal. Mas olha. A gente explode e não acontece nada, como antigamente, né? Como acontecia, né? Eita. Nossa, ele pulou bem na hora, hein? Ah, achei... Nossa. Achei que eu ia queimar o foguinho. Ai. Minhas vidas, ele acho que tá em zero agora, hein? Hum, vai ser complicado. Não, não vem pra cá. Não vem pra cá. Isso. Isso. Meu Deus do céu. Agora a gente vai ter que jogar aqui com muito cuidado. Eita, falhei, falhei. Nossa, vou continuar. Deixa eu ver. Você pode ir pagando 300 gemas. Ok. Vamos lá. Vamos ser mais cuidadosos, certo? Isso. Aqui é um cantinho onde eu posso me proteger, né? Vamos dizer assim. Deixa eu já ativar esse botão aqui pro portal. Vamos lá. Nossa, tem muito bicho aqui, velho. Eita. Isso. Que jogada, hein? Que jogada. Isso. Mais um que se foi. Isso. Essa rampa aqui, eles gostam muito dessa rampa, né? Então vou tentar usar ela. Isso. Ai, ai, ai. Nossa. Por pouco ali, hein? Vamos ver. Nossa. Adoro quando pega esse sapinho. Opa, um se foi, hein? Vamos subir de volta. Mais um. Esconder. Ok. Olha, a gente não pegou nenhum, hein? Isso. Nossa, nem pra pegar esse sapo. É isso. Pegou é isso. Nossa. Nossa. Vamos lá. Eu tenho que matar esse sapo. Vai, vai, vai. Pega ele, pega ele. Não tá dando pra correr muito aqui, ó. Não tá dando. Opa. Quase que eu me enganei, hein? Olha, pegou. Vamos lá. Ah, aqui, olha. Olha. Observei o seguinte. Que agora, os portais aqui são diferentes, tá? Só nesses roxos ali, ó, que gera novo. Vocês estão vendo? Olha, tá vendo? Ali é onde tá gerando os novos bichos. Por isso que tem tanto, tanto bicho aqui. Tá? Eu preciso ativar todos os botões. Eu acho que é pra parar, né? De sair esses bichos. Ai. Isso. Ok, essa daqui eu acho que ela é diferente. Ela não precisa de você matar todos os bichos. Olha lá, ó. Tá vendo? É só algumas fases que é preciso a gente matar todos os bichos. Ou seja, eu poderia ter passado a fase 6 muito mais rápido. Porém, eu não sabia dessa manha ali, ó. Não sabia mesmo disso. Mas aos pouquinhos a gente vai descobrindo aí, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Então eu tenho que ficar esperto, ó. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó. Isso. Pegou ainda. Achei que o sapinho ia pular pra cá, né? Mas não pulou, não. Nossa! Uma bomba explodiu na hora que eu soltei as outras. Vamos lá. Nossa! Essa aqui... Cara, que diferente, hein? Que diferente. Eu não pensei que ia ter isso não, viu? Não esperava. Olha aqui, a gente tem um outro ringue, né? Vamos dizer assim. Ali em cima, ó. Tem essa daqui que é uma arena comum. Morri ali à toa, enquanto eu tava falando. Tem essa dali que é uma arena comum. E aqui... Vamos tentar morrer menos. E aqui, a gente tem outra arena, olha. Cara, que incrível. Simplesmente fantástico. Vamos passar pra de cima. Vamos lá. Hum, bem na hora, hein? Isso. Ai, 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 ai. Eu me encurralei ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo matar todos daqui primeiro, hein? Isso. Isso. Só falta um. Isso. Agora é os daqui de cima, hein? Eita. Nossa, tá poderosa demais essa bomba, velho. Isso, tá preso. Soltei a outra ali no lugar errado, ó. Isso. Nem agora foi certo. Ah, agora tá certo, hein? Vamos lá. Nossa. Agora sim. Só abrir o caminho. Sobe, sobe, sobe. Caraca. Caraca. Isso. Isso. Agora foi, hein? Agora foi. Caramba. Fase 7 completa. Tamo aí na 8 já, né? Vamos ver aqui. Eu odeio esse sapinho, velho. Olha, mas a gente começou bem, hein? A gente começou bem. Ai, ai. Egarrou ali, ó. Eu mexi errado e não notei isso. Porque eu tô numa altura diferente, né? Eu estava, né? Isso. Ok. Sobe. Isso. Ok, agora vamos lá. Eita, é difícil prever esse sapinho, velho. Nossa. Caramba. Eu até assustei com a explosão, velho. Eu, sinceramente, não sei porque que explodiu. Caraca, assim. Isso, isso. Caramba. Meu... Cara, se eu quisesse fazer isso, eu não teria feito. Viu ele? Que jogada. Que isso. Vai, vai, vai. Isso. Um já foi. Nossa, esse sapinho é difícil demais de pegar. Isso. Falta... Falta algumas coisinhas ainda, ó. Vamos lá. No way. Caramba. Vamos continuar, né? O louco que aqui tem esse negócio de crédito, né? Isso. Vamos lá. O tio... A explosão, né? Ela sobe até a rampa, velho. Até a rampa. Fase 8 completa. Vamos tentar fazer a fase 9 e a 10 sem morrer. Tá? Vamos tentar fazer as duas aí sem morrer. Para ver no que que dá. Se tiver, né? Não sei. Estou impressionado que tenham conseguido chegar até o bloco central. Nossa, eu acho que já é o chefão, cara. Vários robôs, robôs, né? De segurança. Armadilhas? Ok. Nossa! O Bomberman Vermelho, ele ajudou ali na história, tá? Ele explodiu tudo, tá? Ele explodiu tudo, tá? Ele explodiu tudo. Ok. Ele desarmou as armadilhas. Olha que perralho bravo. Nossa. Bom... Eu sou o Bomberman. Méticos. Ok. Aquilo ali é um vilão. Talvez ele seja o chefão, né? Desse... Desse estágio. Mas eu não sei informar até a gente começar a jogar. Tá? Vamos lá. Ok. Parece que agora é que o bicho pega, hein? Vamos ver. Vamos ver. Esse é o chef, hein? Esse é o chefão. Tá. A bomba magnética que o bombinético usa se aproxima do Bomberman com forças magnéticas. Ah... Evite ficar alinhado com a bomba magnética. Ok. Você é o meu! Ok. Ele está destruindo tudo. Ok. Ai, ai, ai. Ai, ai. Corre. Ele não vai entrar aqui. Olha. Nossa. Eu tenho que abrir o caminho, senão eu estou frito. Ai, ai, ai. Ai, ai. Nossa. Nossa. Caramba. É só ir soltando... Ai. Ai. Caramba. É só ir soltando bomba, tá? Caramba. Esse chefão é dureza, bicho. Sai, sai. Nossa. Outra vez. Ah, já entendi. Olha só. Chuta, chuta, chuta. Ah, fi. Ele não quis chutar. Eu tenho que ficar soltando bomba. Se eu quiser ficar vivo. Só com um soquinho não dá pra ganhar dele. E aí, eu tenho que ficar sem. Certo. Tchau. 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 Ah, Fih, tem que deixar ele encurralado, só que não dá assim. Tentar prender ele nesse canto aqui, ó. Isso, isso, consegui prender ele no canto ali e acabei matando ele. Era só dar uma voltinha por volta dele ali e pra conseguir matar ele, ó. Nossa, agora piorou, hein. Agora piorou. Agora o negócio ficou... Deixa eu ver, o robô que o chefe controla pode ser danificado, explodindo o ponto fraco dele. O robô que o chefe controla pode ser danificado, explodindo o ponto fraco dele. Encontra o ponto fraco dele. Ok, vamos lá. Ok. Ah, não dá pra passar ali debaixo dele, hein. Ah, não dá pra passar ali debaixo dele, hein. Já vi que não dá. Vamos lá. Porque se explodir perto dele, ele vai desarmá-las. Ah, morri, morri. Toda vez que ele encosta na bomba, ele desarma-las. Encosta ou não encosta? Encosta ou não encosta? Levante-lo... Vamos ter que tomar cuidado aqui e tentar excluir ele com calma. Ele stellt oeu. Ele entra lá. Eu acho que aqui fez algum efeito, né? Vamos colocar um monte. Podemos colocar um monte. Isso. Vamos para um monte. Isso. Agora a gente fez a festa. Isso aí, ó. Morri, morri. Desflote, desflote. A bomba não explodiu. Vamos lá, vamos lá. Torcer para dar ceia. Vamos fazer assim, ó, que não desativa todas, ó. Deixei só um espacinho para eu ficar aqui, ó. Eita, ele voltou. O bichão voltou. E ele tá doido. Isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá. Explode, explode. Boa, boa. Ah, não, não. Como assim? Vamos continuar, caramba. Vamos lá. Vamos lá. Eu não queria ter morrido aqui, tá? Porque esse é o chefão. Mas é normal. No chefão a gente pegar algum continue, né? Vamos lá. Agora dá, hein? Vamos lá. Isso, Leon. Camil . Isso aí derrotamos o chefão? Fase do Magma completa Caramba, hein, primeira fase Completa, então é isso aí pessoal Que eu queria trazer pra vocês, né O Super Bomberman, né, o novo Saiu bem recente aí para o Xbox One Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do jogo Eu simplesmente amei Esse jogo, cara, eu sempre gostei de Bomberman Enfim, cara Enfim, espero que vocês tenham gostado Do vídeo, gostado do jogo Não esqueçam de deixar o joinha Que ajuda demais, beleza E se vocês não forem inscritos No canal aí, já se inscreve Só clicar aí embaixo aí, inscrever-se E fazer parte aí do canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Falou e até o próximo vídeo